Boa noite pessoal, tudo bem? Bom, acho que pra quem não sabe, é melhor avisar. Hoje o papo é com a Bárbara Lafranque. A Bárbara Lafranque vai ser candidata à presidência da Confederação Brasileira de Pismo. Eu acho que vai ser um papo um pouco diferente, eu vou perguntar um pouquinho pra ela da história dela, por que que ela quer ser candidata, o que que ela tá pensando. Vamos falar um pouquinho do plano de governo dela, governo, enfim, as ideias. E eu vou abrir muito cedo pras perguntas de vocês, pra gente tentar, da melhor maneira possível, aproveitar que ela tá aí, disposta a conversar, disposta a responder. Eu tive uma conversa com ela hoje de manhã espetacular, e ela tá super à vontade, pronta pro que deve é. Então, eu acho que é uma chance da gente aproveitar aí uma coisa que eu acho que nunca aconteceu no nosso porte, que eu acho que é da gente ter um bate-papo com o futuro presidente, ou com quem você quer ser presidente. Eu não sei se isso acontecia no passado, mas eu acho que é a primeira vez que a gente vai ter isso. Primeira vez que a gente vai ter isso. Então, vamos esperar, desculpa, eu tô ficando um pouco desconcentrado aqui, porque eu tô todo bagunçado, né? Eu não achei o negócio de fazer a barba, não consegui arrumar o cabelo. Vamos lá. Daqui a um minutinho deve entrar a Bárbara. Bárbara, se você já estiver aí, manda um alô pra mim e fala oi, que aí eu chamo você e a gente começa, tá bom? Eu sei que tem uma live do Yuri Conde às oito, então a ideia é tentar de alguma forma acabar antes das oito horas, porque tem o Chiquinho que tá aqui participando com a gente, tem a live dele. Eu calculei aí uma hora, uma hora e meia de live. Vamos ver se vai dar certo. Boa sorte pra gente. Bárbara, tudo bem? Tudo bom e você? Você me ouve? Te escuto, graças a Deus. Tudo bem, ótimo. Eu vou sugerir pra você, se eu conseguir, levantar um pouquinho o seu celular, só pra gente poder ver você inteiro. Pronto, agora tá perfeito. Melhorou? Melhorou, tá ótimo. Bárbara, obrigado por ter aceitado esse convite. Eu acho que é sempre uma inovação e eu não sei, tava falando isso agora antes do Central, não sei se isso já foi feito no passado, um bate-papo aí com um candidato à presidência da Confederação Brasileira. Então eu acho que estamos nós dois aí arriscando em coisas novas, então parabéns por ter aceitado, obrigado por ter aceitado e vamos que vamos que vai dar certo. É um prazer, Marcum. Eu também acho que, eu não conheço isso na história das eleições da CBH, também a tecnologia é uma coisa nova e esse negócio de a gente conseguir conversar da forma como a gente tem conversado por conta da pandemia, eu acho que acelerou esse processo, né? Então é um prazer conversar com você. Maravilha. Bárbara, eu acho que assim, eu separei aqui a estrutura do debate mais ou menos em três fases, debate, da entrevista, como você quiser chamar. A primeira fase, eu quero saber um pouquinho da sua história, um pouquinho de onde você vem, como é que é você, eu sei que você teve uma experiência ali com a ginástica artística, você tem uma experiência, um background profissional de esporte também, aí depois a gente fala um pouquinho aí dos cavalos, ou a gente inverte, o que você achar que você tem que falar primeiro, e aí em terceiro momento a gente vai entrar assim aí na candidatura. Na proposta. Nas propostas, tá bom? Tá bom, vamos lá. Então eu acho que a gente pode começar com um pouquinho, porque a ginástica artística, se eu não me engano, ela veio antes do cavalo. Então, olha só, na verdade, vamos começar pela minha formação profissional, porque eu acabei me formando, eu tive duas formações. Eu me formei em administração de empresas, fiz especialização em gestão universitária, aí me formei também em educação física, fiz doutorado em ginástica pela faculdade de ciência do esporte da Universidade do Porto. Então eu sempre caminhei nesses dois lados. E primeiro fui para a ginástica, porque eu comecei a praticar ginástica com oito anos de idade, fui atleta até os 18, então a minha carreira começou por ali. Muito cedo, eu tinha de 19 para 20 anos, isso foi lá pela década de 90, início de 90 por aí, muito cedo eu assumi a seleção brasileira de ginástica rítmica. Eu fui a treinadora mais jovem a assumir esse cargo na história da ginástica, assumi com 20 anos de idade. Você era treinadora de ginástica rítmica? Eu era de ginástica rítmica. Rítmica, desculpa. É, ginástica rítmica. Fui treinadora da rítmica, comecei muito cedo, assumi a seleção brasileira muito cedo. Quando eu assumi a seleção brasileira, o Brasil era o último colocado no ranking mundial. Lá, 30 países competindo, 30º lugar era Brasil, era sempre o último colocado no ranking mundial. Nós trabalhamos por 14 anos junto com a seleção brasileira e nós entregamos a seleção brasileira no top 8. Então a gente conseguiu, eu fui para 4 pan-americanos com a ginástica, 2 Olimpíadas, Olimpíada de Sidney e Olimpíada de Atenas. Nas 2 Olimpíadas, Brasil 8º lugar com final olímpica e 8º lugar, o que foi um feito. O Brasil nunca mais conseguiu repetir isso. Infelizmente, essa situação, esse 8º lugar, essa final, ela não voltou mais a acontecer. Mas foi uma carreira, assim, de muito sucesso na época. A gente conseguiu fazer um bom trabalho. E nada mais é do que gestão esportiva, que é o nosso foco. Como gerir esporte. Então eu tive uma experiência de muito sucesso em um esporte, através da gestão desse esporte, durante muitos anos, só que junto a isso, sempre caminhando paralelo, eu trabalhava dentro de uma universidade. Então eu tive toda a experiência administrativa gerindo uma universidade. E como o próprio nome diz, universidade é um universo, né? Imagina que você tem um curso de veterinária, você tem ali o hospital veterinário, você tem que dar manutenção para esse hospital, você tem que comprar toda a matéria-prima desse hospital, você tem que gerir as pessoas dentro desse hospital. Paralelo a isso, você tem o curso de veterinária, a relação professor-aluno. Então, assim, essa experiência na administração da universidade me deu, assim, uma bagagem monstruosa. E faz você ver o mundo diferente, enxergar os problemas e lidar com situações, com situações não de risco, mas situações adversas, de uma forma mais tranquila, entendeu? E foi isso, sempre trabalhei nos dois paralelos. Essa universidade foi vendida em 2011, por isso eu acabei entrando no mercado financeiro. Hoje, trabalho um pouco com o mercado financeiro e trabalho também com incorporações e estou com um enorme tempo livre, por isso cabe indo para o adestramento, né? Sempre montei cavalo, cavalo está na minha vida desde o dia que eu nasci. Meu pai sempre foi fazendeiro, criava cavalo crioulo, então eu comecei, eu aprendi a montar cavalo montando cavalo crioulo, passei uma boa parte da minha adolescência fazendo prova de tambor, né? Imagina isso, prova de tambor, fiquei muito tempo no tambor e aí minha filha criança tinha medo de cavalo e eu falei assim, impossível, né? A gente tem fazenda, eu vivo com cavalo, minha filha não pode ter medo de cavalo. Aí peguei, coloquei ela numa escolinha de hipismo, ela tinha 6 para 7 anos de idade. Deu no que deu, ela se apaixonou pelo hipismo, está no hipismo até hoje, o hipismo é a vida dela e aí acompanhei, acompanho a minha filha no hipismo, já faz praticamente 22 anos que a gente está nesse mundo do hipismo, né? E por conta de ter esse muito tempo livre, eu resolvi praticar adestramento. Fui para adestramento, comecei a fazer adestramento há 4 anos atrás, fui para adestramento, me apaixonei pelo adestramento, então hoje eu tenho uma perna em cada modalidade, uma perna no salto com a minha filha e uma perna no adestramento comigo mesmo enquanto atleta, né? Mas a experiência da ginástica foi magnífica, ela me deu, ela me deu muita, ela me deu muita experiência, me deu muita visão de gestão esportiva e você levar a equipe para a Pan-Americana e Olimpíada não é uma tarefa simples, você lidar com todo o estresse de competição e com todas as variáveis que envolvem a preparação de uma equipe olímpica, realmente é um trabalho complicado, não é um trabalho simples, né? E o fato de eu ter conseguido ir para duas Olimpíadas, a segunda, eu consegui trabalhar melhor ainda que a primeira, porque eu já tinha a experiência da primeira Olimpíada, né? E isso realmente não é um trabalho que você falar, qualquer um toca, não, qualquer um não toca. Você preparar uma seleção olímpica é realmente uma coisa bastante complicada, porque são muitas variáveis que envolvem essa preparação. Muito bem. E aí, Bárbara, a gente fala um pouquinho da sua carreira esportiva, claro que a gente imaginar que comparar a ginástica artística, ginástica rítmica com o hipismo não deve ser uma tarefa simples. São semelhantos que são esportes, mas são esportes São esportes distintos. E mesmo porque o hipismo não é só o ser humano que está lá, você não tem só que cuidar do treinamento ou cuidar da evolução de trabalho do homem. Você tem um animal junto com você, né? E é aquele negócio, na ginástica, a gente precisa de uma sapatilha, a gente vai na loja e compra a sapatilha, né? No hipismo, você precisa do cavalo, aonde você encontra esse cavalo, né? Como é que você faz isso? Como é que você faz toda essa preparação? Como é que você alia essas duas coisas? Então, é um esporte, o hipismo é um esporte extremamente complexo. Para ajudar nessa complexibilidade, nós temos nove modalidades na CBH, né? Então, o que torna mais complexo ainda. E quando eu comecei a montar, quando eu decidi entrar no adestramento e treinar, e na verdade, Marco, eu confesso pra você, eu sou uma atleta medíocre, tá? Eu tô aprendendo, eu tô aprendendo, tô dando ali meus primeiros passos como atleta. Mas, eu sempre fui muito cara de pau, né? E eu comecei a fazer, a montar, comecei a treinar, e falei assim, ok, então tá bom, eu preciso da minha sapatilha, né? Eu preciso de um bom cavalo. Aonde eu vou encontrar esse cavalo? Eu tava com uns cavalos aqui comigo, mas eu queria comprar um cavalo que fosse pra São Jorge, que me ajudasse pra São Jorge, e fui até Portugal comprar esse cavalo. Cheguei em Portugal, tinha um cavalo que era exatamente o meu número, um cavalo muito bom, que serviria perfeito pra mim, mas o meu olho foi pra outro. Eu encontrei um animal excepcional lá, o biso das lesílias. Acabei comprando o biso, trouxe o biso pro Brasil. Quando o biso chegou no Brasil, óbvio que ele era muito cavalo pra mim, né? Ainda mais eu começando, óbvio que era muito. Aí o biso chegou no Brasil e falou assim, pronto, o que que eu faço agora, né? Vi que era um cavalo extremamente importante e que seria egoísmo meu mantê-lo na minha bairro. Foi quando eu pensei, então tá bom, então vamos utilizar dessa minha experiência em Pan-Americano e Olimpíada e vamos cuidar da carreira desse cavalo, pra que esse cavalo tente uma vaga na seleção brasileira, né? Fiz, conversei com, foi quando eu entrei em contato com o João Oliva, fiz contato com o João, fiz uma parceria com o João, patrocinei o João por mais de seis meses, deu em torno de oito meses aí, que foi a preparação dele para os Jogos Pan-Americanos de Lima, né? Coloquei o cavalo à disposição dele e toda a estrutura que ele precisava pra montar bem esse cavalo. Então eu coloquei treinador na mão dele, veterinário na mão dele, coloquei uma chefe de equipe especificamente só pra ele, que na época era a Sandra Buker, que na época era minha professora da época, inclusive ela me ensinou a amar adestramento. Hoje eu treino com outra pessoa, mas na época era ela, ela que me ensinou a amar esse esporte, né? Então montei toda uma equipe de trabalho, a gente tinha lá em torno de cinco pessoas só trabalhando para o conjunto. Montei essa estrutura e me coloquei à disposição da confederação também para patrocinar os CDIs, que são os concursos nacionais necessários para a classificação para o Pan-Americano, né? Patrocinei esses CDIs, nós fizemos quatro CDIs no Brasil antes do PAN, patrocinei esses CDIs, conseguimos classificar o Cavalo e o João na seleção para o Pan-Americano e na época eu lembro que eu até cheguei a perguntar, falei assim, o que vocês precisam para garantir uma vaga para o Brasil? O que a gente tem que fazer? Ah, nós temos que fazer CDIs duas estrelas, temos que ir para o PAN e conseguir medalha de bronze no PAN. Ok, então vamos trabalhar para isso. Ajudei a montar essa estrutura, fomos para o Pan-Americano, conseguimos a medalha de bronze no PAN-Americano e a gente estava festejando. Poxa vida, a equipe do Brasil é para a Olimpíada, né? Conseguimos a vaga da equipe. Só que quando chegou no PAN, nós descobrimos que precisava de índice mínimo, né? Que são os MET, precisava de índice mínimo. Os três conjuntos, todos os conjuntos brasileiros precisavam desse índice para garantir a vaga da equipe. Eu falei assim, poxa vida, mas nós fizemos CDIs no Brasil, por que os MET não foram contados lá? Ah, não, porque MET tem que ser no mínimo um CDI três estrelas. Poxa, mas então por que ninguém me falou que tinha que ser três estrelas? A gente teria feito três estrelas, né? Fizemos duas, mas teríamos feito três. E nessa confusão toda, nós perdemos a vaga da equipe, né? Perdemos a vaga da equipe, a França entrou no nosso lugar. Hoje quem vai levar a equipe para a Olimpíada de Tóquio é a França. Estamos agora na tentativa de manter a vaga do individual. Então pelo menos um conjunto brasileiro tem que conseguir esses dois índices até o dia 21 de junho do ano que vem. Então até o dia 21 de junho de 2021, pelo menos um conjunto brasileiro vai precisar conseguir esses dois índices. Senão a gente também perde a vaga do individual e essa vaga vai acabar indo para a Venezuela, né? Se a gente não conseguir esses MET. E lá no Pão foi uma loucura. A gente descobriu que teria que conseguir o índice ali, lá na hora, né? Aí chegaram para mim e falaram assim, não, você tem que decidir agora se o seu cavalo fica aqui em Lima sozinho, fazendo quarentena para ir para a Europa conseguir ou se ele volta para o Brasil. Eu falei assim, não, gente, espera lá. Como é que eu decido agora que o cavalo vai ficar aqui, não vai voltar para o Brasil? O meu tratador, se bobear, não tem nem roupa para ficar aqui dois meses, sei lá o quanto tempo que tinha que ficar, né? Tem que manter veterinário, tem que manter tudo. Não, para, para tudo. O cavalo volta para o Brasil. Aí eu tirei o biso da jogada, trouxe ele de volta para o Brasil e estamos aí na torcida de que um conjunto consiga esse índice e consiga representar o Brasil na Olimpíada de Tóquio, se ela vier realmente a acontecer, né? Porque realmente a situação está bastante complicada. A chance hoje é de 50%, 50% de acontecer e de não acontecer. Mas a gente tem que pensar positivo e pensar que nós temos que trabalhar para o Olimpíada de Tóquio, né? Justamente... Agora, sem querer, claro, atirar em cachorro morto, porque já passou, está no passado, aconteceu e foi um caos. Não tem um diretor de adestramento, uma pessoa que era responsável por saber essas informações? Deveria, né? Deveria ter, mas isso não aconteceu. A gente nadou no vazio, nós nadamos no vazio, entendeu? Nadamos no vazio, eu não era a única proprietária que estava lá investindo uma montanha de recursos, existiam outros proprietários na mesma situação que eu. Todo mundo ficou perdido, inclusive esses outros proprietários foram muito corajosos, porque eles pegaram seus cavalos e levaram para a Europa, entendeu? Outros decidiram alugar cavalo na Europa e... Porque o Biso é piropositivo, meu cavalo é piropositivo. Então, ele ia ter que fazer uma quarentena maior, ele não poderia simplesmente ir, né? E então, por isso eu decidi trazer o cavalo de volta. E aí, essas pessoas ainda foram para lá, porque na época você tinha que conseguir esse MER até dezembro, né? E aí, com o cancelamento da Olimpíada, esse MER foi prorrogado até dia 21 de junho, mas as pessoas ainda compraram essa briga e foram para a Europa tentar conseguir, né? Nós ainda não temos uma vaga definida, a gente ainda não tem essa classificação confirmada. Eu torço muito para esses cavaleiros, para que eles realmente consigam, né? Porque é uma judiação perder isso também. Só que foi justamente essa confusão toda que me motivou. Falei assim, poxa vida, né? A coisa não pode ser assim, não pode. A gente tem que planejar as ações. As ações, quando a gente planeja uma ação, a gente tem que considerar todas as variáveis que podem fazer com que essa ação não dê certo, né? Planejar tudo isso tudo, conseguir patrocínio, conseguir dinheiro para fazer isso se mexer, para fazer isso e ir para frente e tratar o trabalho desses atletas e desses proprietários de cavalo com muito respeito, né? Porque eles estão ali dando suor, o sangue, colocando dinheiro na mesa, precisa de respeito para isso tudo. Foi isso que me motivou a falar, ok, eu vou comprar essa briga, né? Já justamente toda essa experiência em Panha e Olimpíada me dá conforto de comprar essa briga. Esses 22 anos que eu estou do lado da minha filha no salto e esses anos que eu tenho de adestramento, que eu entrei a fundo no adestramento, me dão conforto de comprar essa briga. E eu me aliei com um cara muito especial, o Fernando Sperbe. Todo mundo, o pessoal conhece mais por Fefo, né? O Fefo de Curitiba. Eu me aliei ao Fefo, que é um cara muito especial, que também tem muita bagagem. O Fefo, ele foi presidente da Sociedade Ípica de Curitiba, foi presidente da Federação Paranaense de Hipismo por dois ciclos e foi secretário-geral da CBH. E isso me dá mais conforto ainda e me dá mais força ainda para enfrentar essa batalha. Sentei com o Fefo e falei assim, ok, Fefo. Então, vamos sair da nossa zona de conforto, vamos sair da nossa poltrona macia e vamos colocar a cara para bater e vamos comprar essa briga e vamos tentar fazer o hipismo diferente, né? Vamos tentar olhar para o esporte de uma forma diferente e para botar essa roda para girar. Porque a nossa ideia, Marco, não é criar nada do zero ou criar fórmulas novas. Não, é simplesmente fazer funcionar e fazer acontecer o que nós já temos, porque a gente tem muita coisa boa. A gente já tem muitas ideias boas. Existem muitos projetos que estão na gaveta e que não saem porque não tem recurso, entendeu? O que a gente quer é botar essa roda para girar. A gente quer pegar e empurrar isso para frente. E eu e o Fefo estamos dispostos a comprar essa briga. É que não vai ser fácil essa briga. Não vai ser fácil e a expectativa é grande. Eu acho que, eu falei para você, desde que eu falei que eu ia fazer a live com você, uma série de pessoas vieram me perguntar. Primeiro, por quê? Porque eu acho que é isso, ninguém sabia, muita gente não sabia da candidatura. E segundo, era o quê? O que vai ser? O que ela está pensando? Eu te recebi mensagem no WhatsApp com perguntas, já tem aqui acho que cinco ou seis perguntas na interrogação que eu não abri ainda para saber. Então, antes de eu abrir e começar a tirar, abrir essas gavetas que estão aqui para você falar disso, eu queria que você falasse um pouquinho qual é o seu... Eu vou usar chancela, lema. Qual que é o projeto principal da sua gestão, se caso... Eu vou falar sempre da sua gestão, mas a gente está considerando esse caso que você for elenca. Claro, claro. Para não ficar falando da sua futura, do quando acontecer... Não, vamos... Tá, vamos ver se acontecer o que vai acontecer, né? Exatamente. Se acontecer o que vai acontecer. Bom, podemos falar especificamente do salto, como também podemos falar da visão global dela. Eu acho que a gente pode começar pelo global e depois afinalar o salto. A gente passa para o salto, que é a maior parte do meu público, mas eu recebi perguntas já do Enduro, do Enduro não, do concurso completo. E eu acho que aí, cada um que estiver no seu nicho aí, pode mandar uma pergunta específica do seu nicho, porque o salto eu mais ou menos entendo, né? Com essa quantidade de live que eu tenho feito, eu estou entendendo cada vez um pouquinho mais. Mas não sou um cara conhecedor para poder fazer as perguntas que são de interesse coletivo. Mas vamos fazer o abrangente e depois o específico, que eu acho que fica mais fácil. E a hora que eu abrir as perguntas, a gente vai indo e voltando conforme for a demanda. Tá bom, tá bom, vamos lá. Bom, na verdade, o nosso projeto, ele tenta contemplar um planejamento global, aonde as diretorias que sejam constituídas para fazer essa roda girar, ela abranja o maior número de área possível, tá? A nossa ideia não é ter uma gestão autoritária, uma gestão única. A nossa ideia parte de uma gestão participativa. Hoje, o Estatuto da Confederação Brasileira de Pismo, ele diz que o principal órgão dessa confederação tem que ser a Assembleia Geral. E assim deve ser. A Assembleia Geral é formada pelos presidentes de federações, certo? E assim deve ser. Então, o principal órgão, o primeiro órgão, numa escala hierárquica, é a Assembleia Geral. Logo após essa Assembleia Geral, a gente não quer que entre o cargo de presidente. A gente quer colocar uma estrutura intermediária aí, que é o que a gente chama de conselho de gestão. Esse conselho de gestão, ele vai estar logo abaixo da Assembleia Geral e ele vai ser formado em torno de 10 membros e a ideia é fazer uma formação mais heterogênea possível. Nós queremos ter neste conselho de gestão pessoas do salto, do adestramento, do concurso completo, do enduro, da rédea, da atrelagem, do paralímpico, pessoas de cavalos novos, pessoas que trabalham com a escola, pessoas que trabalham com as profissionais da área, pessoas que trabalham com alto rendimento. A gente quer formar um grupo bastante heterogêneo de pessoas com mentalidade de vanguarda e que nos ajudem a planejar e trilhar o caminho para os próximos quatro anos. Tá certo? Então, os grandes temas vão ser sempre discutidos e aprovados pelo Conselho de Gestão e pela Assembleia Geral. Só depois disso que nós temos o cargo de presidente e vice, que é o FEFO, e de secretário-geral. E aí sim, todas as diretorias. Cada diretoria, inclusive talvez isso até já ajude a adiantar alguma resposta para o pessoal das outras modalidades que estão entrando e querendo saber como isso funciona. Cada uma das diretorias, seja ela de salto, adestramento, concurso completo, cada uma delas é formada pelo seu diretor, pelo seu chefe de equipe, pelo técnico, pelo coordenador das equipes de base e pelo coordenador de escolas. Esse grupo de pessoas vai ser, na verdade, eles vão ter funções específicas e cada um vai ter que atuar na sua função específica, mas eles vão estar sempre conversando para formar um grupo de estudos, onde eles vão poder trazer outros profissionais para compor esse grupo de estudos e achar soluções específicas para cada uma dessas modalidades. A gente, por ser muitas modalidades distintas, tudo acaba sendo muito complexo e é impossível você ser especialista em todos esses temas. Então a gente precisa de ajuda de especialistas para isso. Então nós queremos criar grupo de estudos de cada uma dessas modalidades para pensar nos problemas de esporte, para pensar em como a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para esse esporte se desenvolver, o que a gente pode fazer para ele crescer, o que a gente pode fazer para colher frutos lá na frente, né? Porque uma gestão esportiva dura um ciclo olímpico que são quatro anos. Você não consegue fazer muita coisa em quatro anos, você não vê os frutos do que você faz em quatro anos, mas você pode plantar grandes sementes e é isso que a gente quer. A gente quer sair da zona de conforto e plantar semente. A gente sabe que a gente não vai colher, né? Vai dar os quatro anos, eu não vou colher a semente que é um proteína, mas não tem problema, daqui a dez anos a semente vai estar lá. Ela vai estar dando fruto. E o que a gente quer é isso. A gente não vai colher nada agora, mas a gente vai plantar, né? Então a gente vê hoje o hipismo numa pirâmide invertida. Como assim? Nós temos um número maior de profissionais atuando do que de categorias de base competindo, né? Se você for ver hoje o maior volume de competidores nas provas de salto, estão nas categorias de um metro e vinte e um metro e trinta. Se você for procurar nas categorias de base lá no Mirim, você tem vinte garotos competindo. Essa pirâmide tá errada, sabe? A gente tem que virar essa pirâmide. Como é que a gente faz isso, né? E esses problemas você encontra em todas as modalidades. Isso hoje é um problema constante pra todo mundo, a pirâmide invertida. Então a gente tem que repensar nessa situação. Como é que a gente fomenta a base? Como é que a gente fomenta a escola? Como é que a gente faz essa modalidade crescer? Eu tava conversando com um presidente de uma federação do Nordeste ao longo dessa semana e aí ele tava me falando, ah, poxa vida, eu perco tanto aluno porque o aluno às vezes toma um refugio e fica com medo e vai embora. Eu falei assim, ué, mas o seu cavalo não trota e não galopa? Se o seu cavalo trota e galopa, por que que não tem outra atividade pro seu aluno fazer ao invés dele ir embora porque ele tem medo de saltar? Ele pode fazer tambor, ele pode fazer adestramento, ele pode fazer um monte de coisa. Não deixa essa criança embora da tua escola. Mantenha ela lá. Crie outros tipos de atividades pra que ela fique com você, né? E continue praticando hipismo, não importa qual modalidade seja, né? Então, é mais ou menos assim que a gente tá pensando. Em fortalecer a base pra que o alto rendimento forte seja uma consequência dessa base. Tá me entendendo, Marcum? Entendi super. E a gente tá criando várias diretorias pra fortalecer isso. Desde a diretoria jurídica, passando por uma diretoria executiva, diretoria financeira, diretoria de todas as modalidades, cada uma com a sua, diretoria veterinária e diretoria de cavalos novos. Porque lá tá a formação dos nossos grandes cavalos, né? Então, a gente quer procurar, a gente tá querendo abraçar tudo, né? E pra abraçar tudo, a gente precisa de recursos. Então, antes de entrar nessa briga, a primeira coisa que eu fiz foi correr atrás de um patrocinador. Foi correr atrás de alguma instituição que tivesse interesse de abraçar essa causa comigo e de começar a brigar por ela, né? Porque sem recursos a gente não sai do lugar. Então, nós conseguimos um patrocinador, conseguimos uma instituição financeira que resolveu abraçar isso com a gente. E é isso que a gente quer fazer. Criar diretorias robustas que ajudem a pensar nos problemas, que ajudem a encontrar solução e, principalmente, que aplique, né? Esses projetos. Não adianta nada a gente ter um monte de ideia bacana, um monte de projeto e botar na gaveta. Ah, por que que tá na gaveta? Por que que não tem recurso? Não é por que que não tem recurso, porque ninguém nunca foi atrás. Então, tá bom, gente, né? Vamos parar de patinar. Então, vamos atrás de recursos, vamos formular projeto, vamos ter especialista nos ajudando a formular isso tudo e vamos pôr a roda pra girar. Tá, show. Árvore, uma das coisas que aí não foi ninguém que perguntou, uma pergunta minha, mas é de várias conversas que vêm acontecendo. Hoje fala-se muito no mundo político, não tô falando especificamente da CBH, de transparência. Existe um projeto de transparência pra sua gestão na CBH? Na verdade, são vários projetos. Nós temos o projeto de cadastro geral, que é um projeto de TI, um projeto de TI muito forte, de cadastro geral, porque hoje nós não temos um cadastro geral da modalidade. Nós temos um projeto de ensino à distância, por conta dessa experiência que eu tive em universidade, e era uma universidade especialista no ensino à distância. Então, eu quero trazer tudo isso, eu quero trazer esse projeto de ensino à distância pra capacitação de instrutor e de oficial, né? E existe o projeto de transparência total. Esses três projetos, eles caminham juntos. O que é o projeto de transparência total? É literalmente colocar na vitrine tudo aquilo que a gente faz. Tá certo? Eu acredito que o site da CBH, ele tem que estar claro lá. A gente tem que, você tem que entrar no site, você tem que enxergar. Você tem que enxergar orçamento, você tem que enxergar critérios de seleção de equipes, você tem que enxergar critérios de seleção de juízes, tem que estar tudo transparente. A gente gastou o dinheiro do patrocinador, tem que estar lá. Tanto foi gasto pra esse projeto, tanto pra aquilo, tanto pra essa modalidade, tanto pra aquela, né? E porque a gente tá lidando, primeira coisa, a gente tá lidando com um dinheiro que, na verdade, não é nosso, é dinheiro de terceiro, né? E a gente tá gerindo patrimônio que não é nosso, é patrimônio de terceiro. Então, não tem como você gerir um dinheiro que não é seu e um patrimônio que também não é seu e esconder debaixo da mesa, né? Então, a primeira coisa que a gente quer fazer é transparência total nisso. Não só na gestão dos recursos financeiros, mas principalmente nos critérios, sabe? Vamos supor, é o que aconteceu no Pan-Americano. A gente não tinha os critérios estabelecidos, a gente não sabia a regra do jogo. Foi todo mundo pra lá sem saber o que tava acontecendo e a gente voltou mais frustrado do que foi. Ganhamos uma medalha de bronze que foi linda, mas a gente voltou frustrado, né? Porque não tinha critérios, certo? Outra coisa, às vezes eu vejo, eu conversei com vários profissionais do salto e eles já me questionaram, poxa vida, mas como é que escolhe uma seleção nacional? Com critérios. E tudo isso tem que estar elencado e escrito no site da CBH. Eu tenho interesse em saltar a Olimpíada, então eu vou lá e eu vou ver quais são os critérios que vão demandar a minha seleção, né? Como eu posso ser escolhida? Quais são os processos que eu tenho que cumprir pra fazer parte de uma seleção brasileira, né? Isso a gente chama de transparência. E isso pra todas as ações que a gente pretende desenvolver. Maravilha. Bárbara, uma das perguntas... Pode falar, pode falar você, por favor. Não, 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 desculpa. Só pra complementar, quando eu tava falando dos três pilares, que é o TI, o ensino à distância, e a transparência, os três pilares da nossa gestão, eu só queria falar um pouquinho sobre o ensino à distância. O que que é isso? A pandemia nos ensinou a trabalhar virtualmente, né? A gente aprendeu. Todo mundo sabia, mas ninguém usava. Hoje a gente aprendeu a trabalhar virtualmente, a gente aprendeu a se reunir virtualmente, a gente aprendeu a estudar virtualmente. Essa universidade na qual eu trabalhei foi a pioneira do ensino à distância. E a gente tem todos esses processos muito bem formatados, de como fazer isso. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero trazer tudo isso pra dentro da CBH, tá? Eu quero trazer toda essa plataforma de ensino à distância pra dentro da CBH, pra que a gente consiga formar os instrutores do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Nós não temos hoje uma linha de equitação, a gente não tem um estilo, né? A gente não sabe como é que um instrutor, sei lá, lá da Pirapoca do Norte, sei lá, entendeu? A gente não sabe como ele cuida daquela criança, a gente não sabe como ele ensina aquela criança. Então, a gente quer padronizar isso, dando aulas de ensino à distância e formando esses instrutores. A gente quer aproveitar isso também e formar oficiais, porque a gente sabe que muitas das federações têm dificuldade em ter oficial dentro de casa, né? Eles não têm. Então, a gente quer formar isso através do ensino à distância. Nós vamos excluir os ensinos presenciais? Não, eles vão acontecer. Vão existir cursos presenciais, mas pra gente dar vazão pra essa quantidade gigantesca de pessoas e a gente vai ter um prazo muito curto, a gente tem quatro anos pra melhorar isso. Então, como o prazo é curto e como a gama de pessoas é gigante, então a gente quer usar a mão dessa tecnologia pra chegar lá. Imagina a gente conseguir pegar essas escolas, todas as escolas desse país, de equitação e fazer um bate-papo com... Me dá um cavaleiro. Me dá um cavaleiro pra eu não ficar mal com os outros cavaleiros. Internacional ou internacional? Então, tanto faz. Me dá um cavaleiro. Com o Neco. Bota com o Neco. Com o Neco. Por que não? Então, por que não pegar o Neco e pedir para o Neco dar uma palestra e orientar crianças de oito a quinze anos de uma vez só, em um único dia, todas ao mesmo tempo? A gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso. Entendeu? E eu acho que isso... Isso é o que me dá mais paixão quando a gente fala desse projeto. Sabe? A gente conseguir chegar lá. A gente conseguir chegar em todo mundo. A gente aproximar as pessoas através da tecnologia. A gente conseguir disseminar conhecimento de uma forma mais eficaz e rápida. Isso é uma coisa que me mexe muito. Sabe? E é uma coisa que eu quero muito... É uma parte que eu tenho feito. É uma parte que eu tenho feito. diariamente quando você entra e você abre para as pessoas falarem com esses cavaleiros que não são acessíveis no dia a dia. A gente compartilha da mesma paixão. Claro. Uma das coisas muito curiosas que eu acho, assim, você falou já duas ou três vezes da importância da gente inverter a pirâmide. E eu vou aí colocar já um contraponto. Essa pergunta já chegou da gente inverter a pirâmide. Fomentar a base e falando de base, falando de escola, ter mais mimirim, ter aquele início, engordar a pirâmide. Mas, e você falou muito de plantar semente. Claro que você engordar a base, você está plantando uma semente para no futuro isso chegar. Como é que você imagina um esporte de alto rendimento na sua gestão? Olha, primeiro que o esporte de rendimento hoje, ele está praticamente sozinho. Ele não tem ninguém que dê o braço para ele e fale assim, estou aqui para te segurar, estou aqui para te ajudar. Eu acho assim, o esporte de rendimento, ele tem algumas sustentações. Grandes cavalos, grandes talentos e grande estrutura. Você tem que fazer as três coisas caminharem ao mesmo tempo. grandes cavalos, grandes talentos enquanto ginete e grande estrutura. O que a gente quer fazer é isso, fazer as três coisas bifurcarem em uma ação só. Então, vamos procurar como a gente pode ajudar a este grande cavaleiro ter um grande cavalo. Eu consigo aproximá-lo de alguma associação de criador? Eu consigo fazer essa ponte? Eu consigo facilitar a importação desse cavalo para o Brasil? Se eu estiver falando de cavaleiro aqui no Brasil, o que eu posso fazer? Eu consigo ir até a Receita Federal e tentar negociar os termos de importação que nós temos hoje? Será que eu consigo? Talvez sim. Talvez a gente consiga fazer isso. Essa é a função do presidente. Tá certo? Como é que eu faço para quebrar a barreira sanitária? Será que eu consigo? Talvez sim. Essa é a função do presidente. Vamos lá, vamos tentar melhorar a situação do Moro e quebrar essa barreira sanitária e facilitar o trânsito desses cavalos. E se não conseguir, pelo menos explicar o que está tentando fazer. Pois é. Porque vamos combinar que são temas complicadíssimos e extremamente difíceis. Mas se a gente não tiver a coragem de falar assim vou tentar, vai ser sempre difícil e impossível. Vou tentar. Vamos tentar. Quem sabe dá certo. Vamos comprar essa briga também. Então a gente tem que aliar cavalo, talento e estrutura. Não adianta nada eu ter um grande cavalo, já ter o conjunto pronto, cavalo e cavaleiro, o conjunto está pronto, mas ele não tem estrutura para trabalhar. A gente quer dar isso. Nós estamos desenvolvendo um projeto para a Olimpíada de Tóquio, especificamente para a Olimpíada de Tóquio, que começa no dia 1º de janeiro e vai até o início dos Jogos Olímpicos, que é justamente auxiliar a estes cavaleiros que, como é toque de caixa, a gente está falando em seis meses de uma preparação de uma equipe olímpica. Então a gente vai estar trabalhando a toque de caixa. Então, o Felipe Guerdá, ele é o técnico, pretendemos que ele seja o técnico, confiamos no talento do Felipe, confiamos no talento dele e na capacidade dele de gerir essa equipe. Então, o Felipe Guerdá vai determinar esta equipe, nós queremos com que esta equipe treine um período juntas, queremos encontrar um senso de treinamento para essa equipe, para que treinem juntos e queremos dar estímulo para a participação das competições preparatórias. a gente quer estimular isso. E nesses seis meses, tentar promover o máximo que a gente puder a união dessa equipe para tentar uma medalha por equipe lá em Tóquio. Mas, falando de esporte de alto rendimento, não só da Olimpíada, mas dele como um todo, o nosso cavaleiro aqui no Brasil, ele tem que ter chances iguais... Diga. Eu vou ter aqui para você dois segundos, porque senão vai acontecer uma tragédia aqui dentro da minha casa. e eu já volto. Tá bom. Eu juro que é rápido. Desculpa, pronto, voltei. Foi rápido, eu não vou perguntar o que aconteceu, tá? Eu esqueci a panela com água para ferver, eu ia fazer chá, esqueci se ligado. E estava vendo aqui e a panela secou e eu falei, bom, daqui a pouco... Bombeiro. É, chama o bombeiro. Tá, mas o que eu estava falando mesmo? Você estava falando dos projetos e de que você acha que, assim, tem que ter... Você tem que criar um ambiente para a pessoa se preparar. Tá, vamos lá. Então, olha só. Uma coisa que eu acho que hoje os cavaleiros... A gente tem cavaleiros excepcionais dentro do Brasil. Subutilizados. Por que eu digo que esses cavaleiros são subutilizados? Porque eles não conseguem mostrar o máximo da sua performance. É óbvio que Europa, número de concursos fora do comum, a qualidade dos conjuntos que nós temos lá competindo fora do comum, o Brasil está anos luz de distância, o Brasil está anos luz de distância, mas é aquele negócio, vamos quebrar o ciclo vicioso. Então, a gente tem que criar situações para que esses cavaleiros aqui no Brasil consigam mostrar o que eles sabem fazer. E o que é isso? Como a gente faz isso? A gente começa trazendo de volta o circuito senior top, trazendo de volta grandes premiações para o circuito senior top, para que o proprietário do cavalo queira investir nisso, para que o criador queira investir nisso, para que o cavaleiro queira participar disso. Então, a gente quer resgatar esses concursos, a gente quer resgatar isso. Junto com esse circuito senior top, a gente quer resgatar também categorias de alto rendimento para os cavalos novos, provas de grande prêmio de 1,50m e 1,60m para cavalos de 8 anos. A gente quer trazer isso mais perto deles, a gente quer pegar esse jovem cavaleiro e essa criança que está subindo para o júnior e para o pré-júnior e trazer junto e fazer um torneio só muito grande, com várias etapas, um circuito grande com várias etapas, onde a gente consiga subir o alto rendimento e manter o alto rendimento todo concentrado numa coisa só. A gente está falando do alto rendimento de cavalo, de cavaleiro e de promessas de futuros cavaleiros. Traz tudo numa coisa só e faz com que tudo aconteça junto. A gente tem esse projeto, a gente tem essa ideia e a gente espera que aconteça. Maravilha. Bah, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais uma pergunta que estava rolando aqui nas redes para mim já antes e aí eu vou começar a abrir para as perguntas que eu recebi no WhatsApp e que estão vindo aqui na interrogação para a gente tentar ir direcionando isso e começar a responder as questões. Uma das coisas muito interessantes e muito difíceis, eu acho que pode ser um desafio para a gestão de vocês, é que a gente tem um país de dimensões continentais. Você pensar no esporte São Paulo é um esporte. Você pensar no esporte de alto rendimento em São Paulo é um esporte. Como é que você imagina essa conexão norte, nordeste e sul? Como é que você imagina estender essa conexão para a gente desenvolver os esportes não só em São Paulo? Hoje São Paulo ele não é Brasil na minha opinião e na opinião de várias pessoas que eu entrevistei. Qual é o projeto de vocês para os eixos? Norte, nordeste, sul e sudeste. Sul e enfim, sul, né? A gente está fortalecendo os circuitos regionais já existentes e criando outros. Então o que a gente quer? A gente quer fortalecer a região com os circuitos regionais muito fortes. O circuito norte e nordeste é um circuito que já acontece há muito tempo e que está bastante consolidado. Eles estão trabalhando muito bem nesse sentido. Então a gente quer replicar essa ideia para o resto do país. Criar um circuito centro-oeste, criar um circuito sul, sudeste e fortalecer isso, né? Porque na hora que você começa a ter pistas melhor montadas, né? Uma armação mais bem feita e a CBH da estrutura para o circuito fazer essa armação, você melhora a qualidade do cavaleiro, né? Você está melhorando a qualidade de quem está montando ali. Então é isso que a gente quer, fortalecer esses circuitos e depois unir os melhores num circuito único, numa final única que de repente pode até ser em São Paulo. aí traz todo mundo para cá e aí a Confederação quer dar ajuda para trazer essas pessoas para cá nessa grande final. Mas eu acho que a grande sacada é você fortalecer a região, né? Hoje tudo acontece espalhado, ninguém fala com ninguém, ah, eu vou fazer uma provinha aqui, ah, então você vem aqui, traz os teus cavalos, pula aqui um pouquinho comigo, depois você volta. Não, vamos oficializar isso, vamos criar esses circuitos regionais. A gente já tem um projeto para isso, a gente já levou esse projeto dos circuitos regionais para o patrocinador, para a aprovação do patrocinador, a gente quer fomentar esses circuitos com armações de alto nível que vão utilizando, que vão fazendo com que cavalo e cavaleiro sejam mais exigidos ao longo do tempo, exigindo aos pouquinhos, e aí você melhora, melhora o nível de performance desse cara que está lá, você melhora o nível de performance de toda aquela comunidade daquela região. A gente acha que fortalecer o circuito é a solução, fortalece os circuitos e depois traz todo mundo para uma grande final. Maravilha. Bom, eu vou começar a abrir aqui as perguntas que eu recebi durante o dia no WhatsApp, a maioria delas fala um pouco ali sobre alto rendimento, você já respondeu algumas das perguntas em passão, então talvez eu nem faça, bom, a primeira pergunta que já está respondida que é quais os planos dela para fomentar o esporte de alto rendimento no Brasil e se teremos mais concurso de alto nível, já está respondido, você já falou disso, vamos passar para frente. Não, e isso é assim, é uma promessa minha, eu quero prova de 1,50m e 1,60m, eu e o Fefo, nós queremos, é impossível a gente balizar o Brasil inteiro para 1,45m, isso é impossível, hoje o Brasil está balizado em 1,45m, qual é a altura máxima? Ah, é ali 1,40m e 1,45m, é impossível, a gente quer essas provas e nós vamos fazer. Maravilhoso, a segunda pergunta que eu recebi aqui, eu acho que ela é um pouco específica, mas a segunda parte dela é boa, o que você pensa sobre os modelos de seletiva para as equipes, e aí nós estamos falando Pan-Americano, Olimpíada, e de certa forma até porque não o Sul-Americano de base, enfim, você pensa em voltar a fazer umas observatórias no Brasil, hoje a gente não tem um esporte nivelado pela Europa, mas a gente teve no passado observatórios no Brasil para levar um cavaleiro ou dois para a Europa para fazer essa gira, se você acha isso um projeto cabível na sua gestão. Não, ele tem que acontecer, ele tem que acontecer, porque o Brasil acontece no Brasil, nós temos grandes cavaleiros lá fora, que eu sou fã de todos eles, inclusive, vou sair depois pedindo autógrafo, porque eles são espetaculares, mas nós temos grandes cavaleiros aqui também, então a gente não pode simplesmente botar uma tampa em cima ou fechar a porta para essas pessoas. Eu acho que, como eu falei na montagem das diretorias, lembra disso? Nós temos o diretor de cada modalidade, aí o chefe de equipe, o técnico, coordenador de base, coordenador de escola. Essa diretoria, na verdade, ela é dividida ao meio, então eu tenho coordenador de base e coordenador de escola pensando no desenvolvimento da base esportiva e eu tenho técnico e chefe de equipe pensando no alto rendimento e todo mundo pensando junto no bem do esporte. Então, o que a gente quer fazer com isso? Nós temos um técnico que está lá no cargo, esse técnico, ele vai estar por quatro anos ligados à confederação. Pode ser que ele fique os quatro anos, pode ser que ele erre e a gente ache que o trabalho dele não é bom e troque, mas a ideia é ter um técnico e este técnico ser o responsável pela seleção brasileira pelo ciclo olímpico todo. E o que a gente quer com isso? A gente quer que as rédeas da equipe estejam na mão desse técnico. Eu já fui treinadora, então eu sei a importância que é você ter a rédea da equipe na tua mão. Não é cartola que tem que decidir o que faz, o que deixa de fazer. Não, é o técnico. Quem sabe o que é bom para a equipe é o técnico. Então a gente quer colocar a rédea na mão do técnico. Na hora que a gente faz isso, na hora que a gente coloca a rédea na mão do técnico, ele tem que conhecer o seu público, ele tem que conhecer o mercado que ele pode trabalhar. E o mercado não é só quem está lá fora, é quem está aqui também. Então o que a gente quer fazer? A gente quer trazer o técnico para cá. ao longo desse circuito senior top que nós queremos implementar, nós queremos trazer desse treinador para cá. A gente quer que ele acompanhe o circuito, a gente quer que ele observe quem está no circuito, para que ele possa comparar com quem está lá fora. A gente quer que os melhores, os 10 melhores do ranking desse circuito senior top, ou todos, dependendo da quantidade que a gente estiver competindo, a gente quer que faça clínicas com esse treinador cada vez que esse treinador vier para cá. E a gente quer que essa clínica seja gratuita. Então é um intercâmbio de conhecimento entre o treinador e os cavaleiros que estão aqui. E aí esse treinador, ele vai poder decidir. Ah não, aqui no Brasil eu tenho um conjunto, lá na Europa eu tenho mais dois e é assim que eu vou montar a minha equipe. Entendeu? Esse treinador vai decidir, mas a ré já vai estar na mão dele. Maravilha. Bárbara, uma das coisas que tem me chamado a atenção e já te rolou alguns comentários aqui, claro que os projetos que você está falando e a forma como você está falando. Eu vou usar a palavra anima, mas ela é pequena perto da sensação que passa. Mas por outro lado, é isso, para você... Tudo volta de novo a captação de recurso. Para você poder fazer uma clínica de graça para os cavaleiros com o técnico da equipe brasileira toda vez que ele vier e trazer esse técnico para cá todas as vezes, a gente está apostando em uma captação de recurso significativa. que eu acho que faz todo sentido pensando em esporte e alto rendimento. Não dá para fazer nada só com boas ideias. Claro. É uma preocupação? Não muita, porque eu já tenho um patrocinador. Já consegui esse patrocinador. Esse patrocinador, ele consegue abraçar um bom pedaço desse projeto todo. não é o suficiente, nós vamos continuar buscando mais... Porque é muita coisa para fazer, a gente tem que pensar na base no ensino à distância, na estrutura da CBH, no alto rendimento, então é muita coisa para fazer. Já tem um patrocinador para isso, ele já está comigo, já está de uma ondada comigo e a gente vai tocar. Não vai ser suficiente, nós vamos atrás de outros parceiros, nós vamos procurar mais parceiros e parceiros específicos para determinadas situações e determinados projetos. Tem a lei PIVA que está aí, e a CBH já utiliza dessa lei PIVA hoje, mas se eu não me engano, acho que hoje é a única fonte de recurso, fora as taxas comuns da confederação, mas ela não é suficiente, a gente precisa de mais coisa. E existe a lei de incentivo ao esporte, que é uma lei que está aí para ser usada e que as pessoas têm um pouco de receio de usar, porque é um projeto, assim, é um projeto muito complicado de você gerir. Você tem que dar muita contrapartida à fiscalização, a ação é gigantesca, é complicado, mas ele está aí. Então, tem empresas que topam. Então, vamos, através dessa projeto de lei de incentivo ao esporte, captar outras empresas para deduzir do seu imposto de renda o dinheiro que ele aplicar conosco. e nós vamos atrás de recurso. Essa é a principal função de um presidente, correr atrás de dinheiro para que os projetos que a sua diretoria planejou aconteçam. E é isso que a gente vai fazer. Por enquanto, nós já temos um patrocinador, nós vamos continuar correndo atrás, temos a lei PIVA e vamos ainda atrás da lei de incentivo ao esporte. Maravilha. Bárbara, eu vou explicar agora para a galera rapidinho o seguinte. Pessoal, tem 32 perguntas na interrogação, o que é muito. Eu não sei o que está escrito ali, eu não abri a caixa de Pandora ainda e a gente já está batendo aí 53 minutos de live. Eu vou fazer mais duas perguntas que eu tenho anotadas no papel. A gente vai terminar essa live e vai abrir a próxima live só para responder as perguntas de vocês. Só que essas perguntas que vocês já mandaram vão sumir, porque elas somem quando eu fecho e abro a live. Então, aguenta a emoção, continua subindo o número de perguntas, aguenta a emoção, espera mais cinco minutos, eu vou encerrar essas duas perguntas, a gente encerra essa live, abre outra e aí é só para responder vocês dentro de tudo que vocês mandarem. Tá bom? Então, a próxima pergunta é uma pergunta que chegou para mim aqui, deixa eu achar ela aqui, porque eu tinha anotado ela no outro site. Existe algum projeto que vocês já pensaram para ajudar a regular as federações que passam por problemas? Hoje, algumas das federações no Brasil se complicaram ou por questões financeiras, ou por questões de gestão, ou por falta de recurso, ou por N motivos. E eu queria saber o que a confederação brasileira pensa que é possível fazer para ajustar e ajudar essas federações a se reerguerem. Eu vou dar o exemplo que me mandaram aqui, como a Federação Equestria do Rio de Janeiro, que foi um grande celeiro do esporte, e hoje é uma federação que está patinando para se manter. Tá certo. Bom, a partir do momento em que a gente fomenta circuitos regionais, ou seja, a gente ajuda a patrocinar o acontecimento desses circuitos, os recursos provenientes dessas etapas que vão acontecer, como estabulagem, inscrição, isso fica para a federação. A gente quer que esse dinheiro fique com elas. Então, já é um início de uma captação de recursos para eles conseguirem fazer a organização deles funcionar. Primeiro ponto, a gente tenta ajudar nesse sentido. Segundo ponto, nós vamos dar metas para essas federações. Elas vão ter metas para cumprir. Da mesma forma que as nossas diretorias também vão ter metas para cumprir, porque a gente vai planejar nossas ações por quatro anos. Então, nós vamos dar um plano de metas que elas terão que cumprir. Para elas poderem cumprir esse plano de metas, e o plano de metas envolve aumento de número de participantes na escola, qualidade de instrutores, qualidade de provas. Então, a gente vai dar esse tipo de meta, vai cobrar essa meta, mas a gente também vai dar para eles a condição para executar isso. Através do Ensino à Distância, a gente vai conseguir formar os funcionários dessa federação. Entendeu? A gente quer dar curso de capacitação para o secretário da federação. A gente quer dar curso de capacitação para o gestor financeiro dessa federação. Entendeu? Dar cursos também de planejamento, de estruturação, de provas. Então, a gente vai tentar passar o máximo de conhecimento que a gente conseguir através desses cursos. Então, a gente vai ajudar no fomento dos circuitos e das hepatotapas, a gente vai ajudar a formar o pessoal que trabalha lá com eles, a gente vai dar metas para eles cumprirem, e a gente vai estar ao lado. Porque, às vezes, a única coisa que a federação precisa é tirar uma dúvida. eu não sei como eu controlo as inscrições através do meu site. Eu não sei fazer isso. Estou dando um exemplo. A gente está lá para ajudar. A gente está criando um setor de ouvidoria no nosso organograma que a única função desse setor é estar com um ouvido nas federações para captar os seus problemas, trazer para a gente, a gente trabalhar esses problemas e devolver a possível solução. Então, a gente quer dar a mão para a federação mesmo, para ela trabalhar sozinha. Está certo? E eu acho que é uma forma da gente começar. E a gente só vai saber o exato tamanho do problema quando assumir. Porque a gente sabe hoje a Federação do Rio de Janeiro está sofrendo, está passando por um momento muito difícil, mas por quê? Quais foram os motivos, quais as razões que levaram a passar um momento difícil? Que momento difícil é esse? Então, vamos sentar e vamos organizar, vamos conversar. Como a gente resolve isso? Porque, às vezes, não é só o dinheiro que resolve as coisas, geralmente não é, o dinheiro fomenta, mas o que resolve problemas são ideias. Ideias resolvem problemas, discussões, parcerias, é assim que se resolve o problema. E é isso que a gente quer, essa parceria a gente quer ter com todas, com a Federação do Rio de Janeiro e com todas as federações do país. Maravilha. A última pergunta, a gente tem três minutos e meio para responder, se não der, eu te aviso, você falou muito bem e bastante da ideia de fomentar o esporte no Brasil, porque o esporte no Brasil acontece no Brasil. Acontece que nós temos hoje grandes representantes do nosso esporte, que inclusive fizeram história agora no Panamericano de Lima. Qual a meta de vocês para fomentar os brasileiros que estão fora do país? Bom, a gente quer criar um grupo que é o grupo de alto rendimento que começa pelo projeto de Tóquio e que a gente vai estender o projeto até Paris. Então, a gente quer formar um grupo de alto rendimento. Esse grupo de alto rendimento, ele vai estar sempre em comunicação com esse técnico. Vai estar sempre em contato com o Felipe. A gente quer montar o Felipe em contato com todos eles. A gente quer trazer o Felipe para o Brasil e quer que ele tenha contato com todos esses atletas que estão lá. E a gente quer ajudar nas competições que são preparatórias para o objetivo final, que é um Panamericano e uma Olimpíada. Hoje, a gente sabe que o grande fruto desses cavaleiros que estão lá fora é esforço e suor próprio. Eles ralam muito e eles trabalham muito e conquistam as coisas porque são guerreiros. Porque eles não têm ninguém que dê a sustentação. Lembra que a gente falou de alto rendimento? É o cavalo talentoso, o atleta talentoso e a estrutura. Hoje, a estrutura é deles. A gente quer participar dessa estrutura. Uma das primeiras coisas que a gente quer fazer é poder ter uma reunião técnica com esses cavaleiros que estão lá fora. Principalmente com os que estão lá fora porque os que estão aqui no Brasil a gente vai abraçar e vai dar a maior condição que a gente puder. Mas com os que estão lá fora, o que a gente pode fazer por você? Geralmente as pessoas perguntam o questionamento você fez isso, você fez aquilo, você pode... Não, eu acho que a pergunta tem que ser outra. O que eu posso fazer por você? Quando a gente aprende essa pergunta, o mundo inteiro muda. Você está me entendendo? O que eu posso fazer por você? E a gente quer fazer uma reunião específica de trabalho e de planejamento com esses cavaleiros com esta pergunta. O que eu posso fazer por você? Como a gente pode melhorar o que já é bom porque a estrutura deles lá é muito boa e muito melhor do que a gente encontra aqui no Brasil. Mas como a gente está mais presente? Como a gente consegue estar mais junto? Como a gente consegue participar mais? Como a gente consegue te ajudar a resolver problema? E essa é a função da confederação. Maravilha. Dá, como eu falei a gente vai estourar aí o tempo. Eu vou encerrar essa live. Vou pedir para todo mundo voltar e repazer suas perguntas. Eu tenho a impressão de que elas vão sumir. E aí a segunda parte da live, como eu falei, ela é só para responder dúvida e a gente tentar abordar aí tudo o que as pessoas querem saber e estão ansiosas. Mas eu acho que está sendo muito legal. Então eu vou encerrar essa aqui. Vai ficar salvo no meio de TV. E aí a gente começa a outra e a gente aborda as questões que as pessoas têm. Tá bom? Tá ótimo. Até já. Até. Tchau. Tchau. Tchau.